O Trilho da Casa do Senado apareceu em uma sala de aula do colegial. O semicírculo de assentos se fileirado diante de um trono com um pódio e umas duas cadeiras. As cadeiras estavam vazias, mas em uma havia um pequeno pacote de peludo no assento. Pulse, Reggio e Frank sentaram no lado esquerdo do semicírculo. Os dez senadores e Nico de Ângelo ocuparam o resto da fila da frente. As celeiras superiores foram ocupadas por vários convidados e alguns velhos veteranos da cidade, todos em togas formais. Octavio ficou na frente com uma faca e um Bene Babilion. Apenas no caso de alguém precisar consultar o deus da fofura e colecionáveis. Brina andou até o pódio e levantou a mão para chamar a atenção de todos. Certo, esta é uma reunião de emergência, disse ela. — Nós não vamos ficar em formalidades. — Eu amo formalidades, não faltava com o amor. Brina lançou um olhar cortante. — Primeiro de tudo, disse ela. — Não estamos aqui para votar na busca em si. A busca foi emitida por Marti Uutor, padroeiro de Roma. Vamos obedecer a seus desejos. Também não estamos aqui para depender a escolha dos companheiros de Frank Zeng. — Todos os três da quinta corte, perguntou Hank da terceira. — Isso não é justo. — E não muito inteligente, disse o rapaz lá dele. — Nós sabemos que a quinta foi atrapalhar. — Mas deve ter alguém bom. Dakota levantou-se tão rápido que derramou colete de seu frasco. — Fomos muito bem ontem à noite quando chicoteamos seu Podex, Larry. — Pene e Babilão. Pelúcia em forma de leão. — Podex. — Em latim significa bumbum. — Baixa da cota, disse o Rain. — Vamos deixar o Podex de Larry fora disso. — Como líder da busca, Frank tem o direito de escolher seus companheiros. — Ele escolheu Percy Jackson e Herzl Levesque. — O fantasma da segunda fileira gritou. — Absurdos! Frank Zeng não é nem mesmo membro pleno da legião. — Ele está em probátio. — Deve ser liderado por alguém do centurião ou superior. — Isto é completamente cato. — Cato, Rainer você virou. — É preciso obedecer à vontade de Marte o autor, o que significa certos ajustes. Rainer bateu palmas e o Octavo viu para a frente. Ele abaixou sua faca e o Baby Benny e pegou o pacote de veludo da cadeira. Frank Zeng lhe disse. — Apresente-se. Frank olhou nervosamente para Percy. E se levantou e aproximou-se do álcool. — É um prazer meu, disse Octavo, passando por as últimas palavras. — Confere-lhe a coroa mural por ser o primeiro sobre as muralhas na Guerra do Cerco. Octavo entregou-lhe uma faca de bronze com a forma de uma coroa de luz. — Além disso, por ordem da pretora Rainer, você está promovido ao porto de centurião. Ele entregou a Frank outra placa, um crescente de bronze, e o Senado explodiu em protesto. — Ele ainda é um novato! — Um gritou. — Impossível! — Disse outro. — Canhão d'água no meu nariz! — Gritou um terceiro. — Silêncio! — A voz de Octavo soou muito mais autoritária do que a noite anterior no campo de batalha. — Nossa pretora reconhece que ninguém abaixo do porto de centurião pode conduzir uma busca. — Para o bem ou para o mal, Frank deve conduzir esta missão. — Então nossa pretora decretou que Frank Zeng deve se tornar centurião. — De repente, depois de entender o que um orador eficaz como Octavo fazia, ele parecia sensato e solidário, mas sua expressão era de dor. — Ele elaborava curiosamente os seus planos para colocar toda a responsabilidade sobre Reina, foi ideia dela, ele parecia dizer. — Se desse errado, Reina seria a culpada. Se apenas Octavo fosse o responsável, as coisas seriam feitas com mais sensatez. — Mas, infelizmente, ele não tinha outra escolha a não ser apoiar a Reina, porque Octavo era um soldado romano leal. — Octavo conseguia transmitir tudo isso dizendo aquilo, simultaneamente ao comando do Senado e simpatizando com eles. — Pela primeira vez, Frank Pulse percebeu que essa estratégia, que essa esqueletra criança tinha engraçado o olhar de espantalho, poderia ser um inimigo perigoso. — Reina deve ter percebido isso também. Um olhar de irritação passou pelo seu rosto. — Há uma vaga para Centuriano, disse ela. Um dos nossos diretores também, um senador, decidiu renunciar. — Depois de dez anos na legião, ela vai retirar-se para a cidade e frequentar a universidade. — Gwen, da quinta corte, obrigada por seu serviço. — Todo se virou para Gwen, que conseguiu dar um sorriso valente. Ela parecia cansada da prova da noite anterior, mas também aliviada. — Pulse não podia culpá-la. Comparada a ser espetada com o pilo, a faculdade soava muito bem. — Como pretora, a Reina continuou. — Tenho o direito de substituir os ofícios. — Admito que é incomum para o capítulo improbato subir diretamente para o porto de Centuriano. — Mas acho que podemos concordar que ontem à noite foi incomum. — Frank Zang, seu ID, por favor. Frank retirou a plaga que estava em torno do seu pescoço e entregou Octavia. — Seu braço, disse Octavia. Frank levantou o antebraço. Octavia levantou as mãos para os céus. — Aceitamos Frank Zang, filho de Marte, para a Segunda Legião Fulminata, por seu primeiro ano de serviço. — Você promete que eu compreter sua vida com o Senado e com o povo de Roma? Frank memorou algo como — É prometo. Então ele limpou a garganta e conseguiu dizer — Eu prometo. Os senadores gritaram — Senatos Populucos Romanos! O fogo flanejou do braço de Frank. Por um momento, seus olhos se encheram de terror. Depois, ele ficou com medo de que seu amigo pudesse desmanhar. Em seguida, a fumaça e as chamas morreram. E as novas marcas foram marcadas a ferro na pele de Frank. SPQR. Uma imagem de lanças cruzadas. Em uma única faixa, representando o primeiro ano de serviço. — Você já pode se sentar. O Octavo olhou para o público como se dissesse — Isso não foi ideia minha, pessoal. — Agora — disse Wayne — — Devemos discutir a missão. Os senadores se viraram e começaram a morar quando Frank voltou para o seu lugar. — Doeu? — Pessoal. Frank olhou para o antebraço que ainda estava formigado. — Sim, bastante. Ele parecia encantado pelos emblemas na sua mão. A marca do cereão, do centurião e a coroa mural. Como se não soubesse o que fazer com eles. — Aqui. Os olhos de reza brilhavam de orgulho. Eu arrumo. Ela prendeu as medalhas na camisa de Frank. Frank sorriu. Ele só conhecia o Frank há um dia, mas ele sentia orgulho dele também. — Você merece isso, cara — disse ele. — O que você fez a noite passada? — De lança nata. Frank fez uma careta. Mas centurião... Centurião Luzang chamou Octavia. — Você ouviu a pergunta? Frank pescou. — Ah, desculpe. O quê? Octavia se virou para assinado e sorriu lentamente. Como que eu lhe disse? — Eu estava perguntando. Octavia disse como se estivesse falando como alguém de três anos de idade. — Se você tem um plano para a missão, você sabe mesmo para onde está indo? — Ahn... Reza colocou o meu nome e Frank se levantou. — Você não estava ouvindo a noite passada, Octavia? Marte foi muito claro. — Estamos indo para as terras além dos deuses. Alasca. Os senadores se contou a zerem suas tugas. Alguns dos pantanos brilharam e desapareceram. Até mesmo os canos de metal e ruína rolaram descortes e choramingaram. Finalmente o senador Lero se levantou. — Eu sei o que Marte disse, mas isso é loucura. O Alasca é amaldiçoado. — Eu lhe chamo de estar além dos deuses por uma razão. É tão distante no norte que os deuses romandos não podem. Não tem poder lá. O lugar é cheio de monstros. Nenhum semideus tem bordado de lá vivo desde que você perdeu sua águia. Por isso ele disse. Lero ficou tão assustado que caiu para trás em seu poder. — Olha, pois ele continuou. — Eu sei que eu sou novo aqui. Eu sei que vocês não gostam de mencionar o massacre da década de 80. Ele mencionou aquilo. — Mas vocês não entenderam? — Pesso continuou. — A quinta corte que conduziu a expedição. — Nós falhamos. E nós temos que ser responsáveis por fazer as coisas certas. É por isso que Marte está nos enviando. Esse gigante, filho de Gaia, ele foi aquele que derrotou suas forças 30 anos atrás. — Eu tenho certeza disso. Agora ele está sentado lá no Alasca como o deus da morte acorrentado e com todos os seus equipamentos antigos. Está reunindo seu exército e enviando-os para o sul para atacar este acampamento. — Sério? — Octavio disse. — Você parece saber bastante sobre o plano do nosso inimigo, Percy Jackson. — Você poderia se livrar da maioria dos insultos, como ser chamado de fraco, estúpido ou de qualquer outra coisa. Mas ficou claro para ele que o Octavio estava chamando de espião, um traidor. Essa foi uma ideia tão estranha para o Percy, tão que ele não era, que ele quase não pôde processar o insulto. Quando ele conseguiu, seus homens ficaram tensos e ficou tentado a bater na cabeça de Octavio de novo. Mas ele percebeu que o Octavio estava atraindo ele, tentando fazê-lo parecer inestável. O Percy respirou fundo. — Nós vamos enfrentar esse filho de Gaia, disse ele, conseguindo manter a comportura. — Nós vamos pegar de volta sua águia e libertar esse deus. — Leu para a rede. — Tânatos, certo? — Ela concordou. — Letos, em Roma. — Mas seu antigo nome grego é Tânatos. — Quando se trata da morte, ficamos felizes em deixá-la em grego. Octavio suspirou desesperado. — Bem, tanto faz. — Como você o chama? — Como você espera fazer tudo isso e voltar para a festa da fortuna? — Que é na tarde de dia 24. — É dia 20 agora. — Você sabe por onde procurar? — Você pelo menos sabe qual é o filho de Gaia? — Sim. — Eu já falei com tanta certeza que até mesmo o pai se ficou surpreso. — Eu não sei exatamente onde procurar, mas eu tenho uma boa ideia. O nome do gigante é Alcionil. O nome parecia ter abaixado a temperatura da sala em 50 graus. Os senadores estremeceram. O Ine agarrou-se ao pódio. — Como você sabe? — Disse a Rezo. — Por que você é filha de Plutão? Nico de Ângeles estava tão quieto, pois tinha quase esquecido que ele estava lá. Agora ele se levantou em sua toga negra. — Pretor, se eu puder — disse ele — Rezo e eu, nós aprendemos um pouco sobre os gigantes com o nosso pai. — Cada gigante foi criado especificamente para se opor um dos doze deuses olimpianos, para roubar o domínio dos deuses. O rei dos gigantes era Porfírio, o anti-Júpiter. Mas o gigante mais velho era Alcionil. Ele nasceu para se opor a Plutão. É por isso que nós sabemos desse particularmente. — Reina fazia outra testa. — Verdade? Você parece bastante familiarizado com ele. Nico pegou-o na borda de sua toga. — De qualquer forma, os gigantes eram difíceis de matar. — De acordo com a profecia, os seus poderiam ser derrotados por deuses e semideuses trabalhando juntos. — Dakota arrotou. — Desculpe, você disse deuses e semideuses lutando lado a lado? — Isso nunca poderia acontecer. — Isso já aconteceu — Nico disse. — Na primeira guerra contra um gigante, os deuses chamaram os heróis para se juntar a eles. — Se isso vai acontecer de novo, eu não sei. Mas com Alcionil, ele era diferente. Ele era completamente imortal. Impossível de ser morto por um deus ou semideus, desde que ele permaneceu em sua terra natal, lugar onde ele nasceu. Nico pausou para deixar o que disse afundar. — E se Alcionil renasceu no Alasca? — Então ele não pode ser derrotado lá. Alcionil terminou. — Nunca. — Por qualquer meio que seja. — Foi por isso que a nossa expedição da década de 80 foi um fracasso. Outra rodada de discussões e gritos estourou. — A busca é impossível — gritou o senador. — Estamos condenados, chorou amigo fantasma. — Mas, Coleide, gritou da corta. — Silêncio, o reino chamou. — Senadores, devemos agir como romanos. Marte nos deu esta missão, pois nós temos que acreditar que é possível. Esses três semideus devem viajar para o Alasca. Ele deve libertar Thanatos e voltar antes da festa da Bultuna. Se eles conseguirem recuperar a águia perdida no processo, ainda melhor. Tudo o que podemos fazer é aconselhá-los a garantir que tenham um plano. O reino olhou para a presa sem muita esperança. — Você tem um plano? A presa queria dar um passo à frente e provavelmente dizer. — Não, eu não tenho. Essa era a verdade. Mas olhando ao redor para todos os outros nervosos, eu percebi que não podia dizer isso. — Primeiro, eu preciso entender algumas coisas. Ele se virou para Nico. Eu pensava que Plutão era o deus dos mortos. Agora eu ouço sobre esse outro cara, Thanatos, e as portas da morte daquela profecia. — A profecia dos sete. — O que tudo isso significa? Nico tomou fôlego. — Ok. Plutão é o deus do mundo inferior. Mas o real deus da morte, aquele que é responsável por garantir a ilha das almas para a vida após a morte ficarem lá, é o tenente de Plutão, Thanatos. Ele é como? — Bem, imagine que a vida e a morte são dois países diferentes. Todo mundo gostaria de estar na vida, certo? Então, uma fronteira é guardada para impedir as pessoas de atravessar para a linha sem permissão. Mas é uma grande fronteira, com vários buracos nas cercas que a dividem. Plutão tenta fechar essas blechas, mas nova se forma o tempo todo. É por isso que ele depende de Thanatos, que é como o patrulha da fronteira. A polícia. — Thanatos captura as almas, pois eu disse, e as reporta de volta ao mundo inferior. — Exato, Niko disse. Mas agora Thanatos foi capturado, acorrentado. Freque levantou a mão. — Ah, como você captura a morte? — Isso já foi feito antes, Niko disse. Antigamente, um cara chamado Sisyphus enganou a morte e o amarrou. Outra vez, Hércules o derrubou no chão. — E agora um gigante o capturou, Plutão disse. — Então, se nós conseguimos libertar Thanatos, os mortos vão continuar mortos. Ele olhou para a guia. — Ah, sem ofensas. — É mais complicado que isso, Niko disse. Octavia virou os olhos. — Por que isso não me surpreende? — Você quer dizer que as portas da morte, disse Raina e ignoratável. Elas são mencionadas na profecia dos sete, que enviou a primeira expedição ao Alasca. — Cato, o fantasma do voo. — Todos nós sabemos como isso acabou. Nós, Lares, nos lembramos. Os outros fantasma resulgaram em acordo. — Niko colocou o dedo nos lábios. De repente, todos os lares ficaram em silêncio. Alguns olharam alarmados, como se suas bocas tivessem sido coladas. Pensava que ela tivesse esse poder sobre certas pessoas vivas, como Octavian, por exemplo. — Thanatos é apenas parte da solução, Niko explicou. As portas da morte, bem, isso é um conceito que nem mesmo eu entendo completamente. Existem muitos caminhos para o mundo inferior. O rio Stigia, a porta de Orfeu, além de pequenas rotas de cor, de fogas que se abrem de tempos em tempos. Com Thanatos preso, todas aquelas saídas serão mais fáceis de usar. Às vezes, eles podem trabalhar ao nosso favor. Deixar que uma alma miga volte, como Gwen aqui. Mais frequentemente, irá beneficiar as almas do mal. E os monstros, os sorrateiros que estão à procura de escapar. Agora as portas da morte? Estas são as portas pessoais de Thanatos. Sua via rápida para a vida e a morte. Apenas Thanatos deveria saber onde elas estão. E só a logização que muda ao longo dos tempos. Se eu entendi corretamente, as portas da morte têm sido forçadas a se abrir. Os servos de Gaia assumiram o controle delas. O que significa que é a Gaia quem controla quem pode voltar ou não dos mortos. Por isso adivinhou. Niko concordou. Ela pode selecionar e escolher quem vai para fora. Os piores monstros, as almas vão resolvadas. Se nós resgatarmos Thanatos, significa que pelo menos, ele pode pegar as almas de novo e enviá-las para baixo. Monstros irão morrer quando nós os matarmos. Como antigamente, nós vamos conseguir um pequeno espaço para respirar. Mas em menos que sejamos capazes de retornar às portas da morte, nossos inimigos não irão ficar lá embaixo por muito tempo. Eles têm uma maneira fácil de voltar ao mundo dos vivos. Então poderemos pegá-los e deportá-los, resumiu Pozo. Mas eles simplesmente continuarão voltando. Em poucas palavras, deprimente sim, disse Niko. Frank com sua cabeça. Thanatos sabe onde as portas da morte estão, certo? Se nós o libertarmos, ele pode retomá-las? Eu acho que não, Niko disse. Não sozinho. Ele não é páreo para Gaia. Isso precisaria de uma missão enorme. Um exército dos melhores semideus. Inimigos com armas à porte da morte, afinal, o reino diz. Essa é a profecia dos sete. Viu o propósito e, por um momento, ela pôde ver como ele estava com medo. Ela fez um bom trabalho em esconder isso. Uma espécie se perguntou se ela tinha tido pesadelos com Gaia também. Se ela tivesse tido visões do que aconteceria quando o acampamento fosse invadido por monstros que não podiam ser mortos. Se isso inicia a antiga profecia, não temos recursos para enviar um exército para essas portas da morte e proteger o acampamento. Eu não consigo nem mais imaginar poupar sete semideus. Coisas importantes primeiro. Passa tentou só a confiante, embora ele pudesse sentir um nível de pânico crente na sala. Eu não sei que são os sete, ou o que significa a antiga profecia exatamente. Mas primeiro temos que libertar tantos. Martina disse que nós precisaríamos de três pessoas para a busca no Alasca. Vamos nos concentrar em ter sucesso com isso e voltar antes da faixa da fortuna. Então poderemos nos preocupar com as portas da morte. Sim, Frank disse em voz baixa. Isso provavelmente é suficiente por uma semana. Então você tem um plano? O que ela perguntou cético. Peço-lhe para seus companheiros. Nós vamos para o Alasca o mais rápido possível. E nós improvisamos, disse isso. Bastante, transitou Frank. Renas estudou. Ela parecia como se estivesse escrevendo mentalmente seu próprio habituado. Muito bem, disse ela. Nada nos resta a não ser votar em que tipo de apoio poderemos dar para a missão. Transporte, dinheiro, magia, armas. Preto-lhe seu poder, disse Octavo. Oh, ótimo, morou o preço. Lá vem ele. O acampamento está em grave perigo, disse Octavo. Dois deuses nos admitiram que seremos atacados em quatro dias a partir de agora. Nós não devemos espalhar nossos recursos tão escassos. Especialmente para financiar projetos que têm uma pequena chance de sucesso. Octavo olhou para os três com piedade, como se dissesse coitadinhos. Marte escolheu claramente os candidatos menos prováveis para essa missão. Talvez seja porque eles consideram os mais dispensáveis. Talvez Marte esteve jogando com vontade por muito tempo. Qualquer que seja o caso, ele savelmente não ordenou uma expedição maciça, mas ele nos pediu para financiar sua aventura. Nem ele nos pediu para financiar sua aventura. Eu digo para manter nossos recursos aqui e defendermos o acampamento. Este é o lugar onde a batalha vai ser perdida ou ganha. Se esses três fossem bem-sucedidos, maravilhoso. Mas deve fazê-lo com suas próprias habilidades. O murmúrio inquieto passou no meio da multidão. Foi o que pulou de seu assento. Antes que ele pudesse começar a briga, pôs e disse, Tudo bem, sem problemas. Mas pelo menos andei em transporte. Ganhei a deda da terra, certo? Indo por terra através da terra? Eu suponho que nós devemos evitar isso. Além disso, assim vai ser muito lento. Você gostaria que nós fretássemos um avião? A terra provocou o naso e a pôs e disse, Não, viagens aéreas. Eu tenho a impressão que não seria bom. Tá bem. Mais um barco. Você pode, pelo menos, pode nos dar um barco? Reza fez um sonho de corredo. Pensa olhou para ela. Ela balançou a cabeça e morou. Bem, eu estou bem. Um barco? Octavia virou para o seu avião. O filho de Netuno quer um barco. Verdes marítimos nunca foram um jeito romano, mas ele não é muito romano. Octavio, Bruna disse severamente, Um barco é pequeno o suficiente para se pedir. E desde que não haja outro auxílio, parece-se bastante tradicional, Octavia exclamou. É muito tradicional. Vamos ver se estes aventureiros têm a força para sobreviver a ajuda, como um romano de verdade. Mais uma luz encheu a câmera. Os olhos dos senadores se mudavam de um lado para o outro, indoctava o Reino, assistindo o teste de vontade. Reino diretou-se na cadeira. Muito bem, disse ela com firmeza. Vamos colocá-lo em votação, senadores. A proposta é a seguinte. A missão deve ir para Alaska. O senador deve fornecer acesso completo para a marinha romana corada na Alameda. Nenhum outro auxílio futuro. Os três aventureiros vão sobreviver ou não por seus próprios méritos. Os a favor às mãos de cada senador subiram. A proposta foi aceita. A brilha virou-se para frente. Centurião, seu grupo está dispensado. O senador tem outros assuntos para discutir. E, Octavia, se eu puder conversar com você por um momento. Peixe estava incrívelmente feliz em ver a luz do sol. Naquele corredor escuro, com todos aqueles olhos sobre ele, ele sentia como se o mundo ativesse sobre seus ombros. E ele tinha certeza que tiveram essa experiência antes. Elencheu-se a sua mão com um ar fresco. Peixe já pegou uma grande esmerada do caminho e colocou-o no bolso. Então, que tal um brinde? Para que balançou a cabeça miseravelmente. Se qualquer um de vocês quiser voltar atrás, eu não os culparei. Você está brincando? Reijo disse. E ficar num posto de sentinela o resto da semana? Para que conseguiu dar um sorriso. Ele se virou por um pâncer. Foi a se olhar através do pâncer. Fique parado. Ela vai te haver dito em seu sonho. Mas se ele ficasse parado, esse acabamento seria destruído. Ele veio para as colinas e imaginou o rosto de Gaia sorrindo nas sombras e nas cristas. Você não pode ganhar, pequeno semideus. Ela precisa dizer. Me servirá ficando como se virá indo. Pâncer fez o voto silencioso depois da festa do Votônia. Eu iria encontrar na Bete, mas por agora ele tinha que agir. Ele não podia deixar Gaia ganhar. Eu estou com vocês, eu disse para Frank. Além disso, eu quero verificar a Marinhão Romana. Ele estava apenas do outro lado do fórum quando alguém chamou Jackson. Pâncer se virou e viu Octavia correndo na direção deles. O que você quer? Pâncer perguntou. Octavia sorriu. Já decidiu que eu sou seu inimigo? Isso é uma escolha imprudente, Percy. Eu sou um romano leal, Franks Ronon. Seu trazoeiro viscoso. Ambos, Percy e Régio, tiveram que segurá-lo. Oh, querida, disse Octavia. Dificilmente o comportamento certo para um ser centurião novo. Jackson, eu só segui porque o Renan me confiou uma mensagem. Ele quer que você se reporte na Principia sem seus dois lacaios aqui. Renan irá encontrá-lo lá após o recesso do Senado. Ela gostaria de ter uma conversa em particular com você antes de sair em sua busca. Sobre o que? Post disse. Tenho certeza que não sei. Octavia sorriu maliciousamente. A última pessoa com que ela teve uma conversa privada foi com Jason Grace. Essa foi a última vez que eu a vi. Boa sorte e adeus, Percy Jackson.